Que o tratamento principal da cistite idiopática felina, óbvio que se o gato é obstruído, o tratamento principal é a desobstrução, né? Mas após desobstrução, o tratamento principal da cistite idiopática é o moma, tá? Multimodal, né? Manejo multimodal, mexer no ambiente, tá bom? Pensar no ambiente, em minimizar o estresse desse gato, melhorar a qualidade de vida desse gato no ambiente que ele mora. Ele pode ter a melhor comida, ele pode ter a melhor cama, ele pode ter a caixa de transporte mais cara, ele pode ter o sachê que custa oito reais, mas ele tá sofrendo, às vezes, bullying do cachorro, do amiguinho, né? Da casa. Então, gente, não achem que nós, veterinários, quando diagnosticamos e falamos que tem problema na relação ambiental, não é que a gente tá criticando que você tem quatro gatos, cinco gatos, dois gatos ou cinquenta gatos, ou estamos falando que você não tá dando atenção pro gato. Não, é um gatilhinho individual, mas alguma coisinha pra esse gatinho tá dando um a mais no estresse dele. Então, a gente tem que se ajudar, tá? Então, a gente tem que se ajudar, tá?